Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma correção do kit. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender nessa correção de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a detonar questões sobre negações das proposições. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e ir para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos. Juntão. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pega a caneta que daqui a pouco vamos começar aí a nossa correção. Antes disso, aviso aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a nossa nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, no final vamos trocar uma ideia. Beleza? Então, está aqui, ó. Está aí a questãozinha. Vamos lá. Para cima. Olha aí, ó. Considere a seguinte proposição. Marta é brasileira e Carlos é professor. A negação da proposição acima é... Então, ficou muito claro, né? através do método das marcações, né? Com o método dos 50, ficou muito claro para a gente o que o probleminha está pedindo. Está aqui, ó. O que a questão está pedindo para a gente? Ele está querendo a negação. Aí já tem que ser automático, né? Pô, negação do E. Ele está querendo a negação. Está querendo a negação de quem? Negação do E. E qual é o bisu para negar o E? Anota aí. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Aqui é aluno raiz, cara. Aqui não é aluno Nutella, não. Aluno raiz. Método humano. Mete a mão. Anota isso aí, cara. Negação do E. Vamos lá. Troca o E pelo OU e nega tudo. Acabou. Simples assim, ó. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Então, é só aplicar o método, ó. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Marta é brasileira, vai ficar Marta não é brasileira. Carlos é professor, vai ficar Carlos não é professor. Acabou. Já está ali a estrutura lógica da negação. Ó. Marta não é brasileira. Ou Carlos não é professor. Aí, olhando as opções, aonde a gente encontra isso daí? Aonde a gente encontra essa estrutura lógica? Aqui na letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. É assim que a banca Selecom cobra nas provinhas dela. É uma banquinha fanfarrona e as questões são bem objetivas. Tá legal? É papum. Legal? É bem objetivo. Agora, vamos lá. Corrigimos aqui. Beleza. Agora, eu quero trocar uma ideia com você, que está se preparando para a polícia penal e está com dificuldades em raciocínio lógico. Está aqui o nosso curso específico para a polícia penal. E esse curso, além de toda parte teórica aí do teu edital, ele está de acordo com o edital, bonitinho aí para você. Além disso, de todo o conteúdo programático do edital, esse curso, ele está com dois bônus. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Primeiro, uma apostila de raciocínio lógico, separada por assunto, de acordo com o edital da Selecom. Beleza? E o segundo bônus é incalculável. Dobramos o prazo do seu curso, para você poder estudar até a data da prova. Ao invés de seis, você terá um ano de acesso. Um ano de acesso. É isso mesmo. Ficou interessado? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Quer aprender realmente o método MPP na íntegra? Ficou interessado? Entre em contato aí com o Júlio. Ou já clica aí no link. Ele está colocando aí, se você está assistindo. Ele está colocando agora aí o link do curso para você. Está legal? Agora, se você quer ter mais informações, sei lá, quer saber o que nós oferecemos, quer mais detalhes? Cara, adiciona ele no WhatsApp. Eu vou colocar aqui. Ele já está colocando aí para você. Mas eu sempre coloco aqui na telinha. Esse é o número dele. 021-9702-99443. O curso já está com valor promocional. Já está com descontaço. Então, se você tem interesse, adicione ele aí. E entre em contato com ele. Manda uma mensagem. Eu quero Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Ele já vai estar ciente. E já vai mandar o link aí para você. E também, obviamente, vai esclarecer aí todas as dúvidas que porventura você tem. Está legal? Passou, não torce. Marcão, não assisti aqui a estreia. Você está assistindo depois. Aqui na descrição do vídeo também nós colocamos tudo que interessa para você. Está legal? Está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Agora é com vocês. Lembre-se. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Curso tem vários por aí. Método você só encontra aqui. Legal? Beleza? Então, agora é com você. E vamos que vamos. Aqui, minhas redes sociais. Meu Instagram, onde eu fico mais ativo. Está legal? Siga lá. Vai lá. Dá um cliquezinho lá para me seguir. E manda uma mensagem que será um prazer lá trocar uma ideia com você. Antes disso, vai lá. Clica no botãozinho para seguir aí o tio Marcão. E depois manda uma mensagem para a gente trocar uma ideia. E lembrando, hoje temos uma aula ao vivo, às 20 horas. Está legal? Nessa live, é ao vivo, nessa live, é a live de aquecimento. É a live de aquecimento da Semana da Matemática. Está legal? Então, você é o nosso convidado. Hoje, às 20 horas, vai rolar essa live. É uma live de aquecimento da Semana da Matemática. O que seria a Semana da Matemática? É um evento 100% online, 100% gratuito. Onde, nesse evento, você vai aprender, por exemplo, a bater o olho em qualquer questão de matemática e já saber ali o que o enunciado está pedindo. Então, a gente vai revelar algumas coisas nesse evento do método MPP. Então, é importante que você participe do evento. Legal? Então, se você ficou interessado, às 20 horas vai ser o aquecimento. Então, vai lá que vai ser bem legal. Beleza? Então, é isso aí, família. Corrigimos. Muito obrigado pela sua participação. Deixe aí o seu likezinho no vídeo. Enche isso aí de comentários e vamos juntos rumo à sua aprovação. Legal? Legal, insista, persista e não desista. Matemática o quê? Para passar. Um abraço. Valeu.